O papel tabelou com o companheiro no chute cruzado, abriu o placar para o América. A gente está vendo aí o Mark Gonzalez, aos 47 do segundo tempo, de cabeça impedido, e empatou para o esporte placar final 1x1. Agora a vitória em Curitiba, no estádio Joia da Princesa em Feira de Santana. Rafael Veiga, de cabeça, abriu o placar para o Curitiba. O Juninho fez um gol contra, encobrindo o goleiro. A gente vai ver de novo aí, empatou para o Vitória com esse gol contra. Uma infelicidade, né? Sempre fazendo um gol contra. Agora a gente vai ver um gol bonito, viu? O chute de longe. E o Marinho virou para o Vitória, 2x1. Teve mais, viu? O Chiesa, de rebote sozinho na área, fechou a conta, 3x1. Placar final para o Vitória. Agora vamos de Atlético Paranaense e Corinthians, na Arena da Baixada. O Timão perdeu. Walter, gordinho, dominou de barriga, né? Mas super propício, bateu o cruzado para fazer 1x0. E o Walter, de novo, no contra-ataque rápido, sozinho na área, fez 2x0 para o Atlético Paranaense. Santos e Flamengo, Arena Pantanal, ficaram no 0x0. Mas temos uns lances aí, ó. O Vitor Bueno mandou na trave. E polêmica, viu? No último lance do jogo, o Flamengo pediu o pênalti. Alegou bola no braço do Caju, a gente está vendo aí no replay. E o juiz não deu. E o placar ficou nisso mesmo. 0x0. E olha, com a derrota do Corinthians e esse empate em Cuiabá, o Santos assumiu a liderança do Brasileirão. Vamos ver como é que ficou a classificação aqui. Vamos concentrar no G4. Santos em primeiro, Corinthians na sequência, ambos com 33 pontos. Palmeiras e Grêmio fechando o G4. É isso. Lembrando que o Grêmio pode passar aí porque joga amanhã o Palmeiras também. Eles podem assumir a liderança. É isso, William, de campeonato brasileiro por enquanto. Não precisa de água não, o fôlego está bom. Um pouquinho, não. Estou bem, estou bem. Daqui a pouco ainda dá para comprar ingresso da cerimônia de abertura e a seguir a casa do time britânico no Rio de Janeiro.